O casal ficou ferido após bater a moto na traseira de um carro hoje à tarde na Avenida Tiradentes. O casal, ferido após colidirem a moto que estavam na traseira do carro, foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol sem riscos. O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, na Zona Oeste, no meio da tarde desta terça-feira. Tanto a mulher deitada em maca quanto o homem sentado na cadeira, ferimentos considerados médios segundo os socorristas do SEAT. Ambos levaram muita sorte, porque no momento da colisão traseira da moto em que estavam contra o carro, o fluxo de veículos não era grande. Por isso, eles não foram atropelados. O que preocupa mais é a senhora, a garupa, ela foi projetada e nessa queda provavelmente o capacete saiu da cabeça, onde ela tem uma contusão com edema bastante acentuada ali na região frontal e na região orbital, lado direito. Em relação ao homem, o marido dela, a gente observa ali uma tipoia no braço, ferimento grave? Isso, ele tem uma contusão na região da escápula ali, mas está com o movimento preservado. E só vamos encaminhar para fazer uma avaliação, suspeita de fratura somente pela dor dele ali, que ele sente no local. Mas estava deambulando no local, consciente, bem tranquilo, bem localizado. Obrigado. Obrigado.